A Grande Espera Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novellino Capítulo 50 No Santuário do Carmelo Uma semana se passara desde a memorável noite em que os viandantes pernoitaram à entrada de Rama. No dia seguinte, desceram a lombada ocidental das verdejantes montanhas, buscando as margens do Jordão. Subiram até a altura de Decápolis, tomaram o sentido do oeste e acompanharam a linha horizontal de pequeno afluente do Jordão, à procura do vale que os levaria ao Monte Carmelo. Efetivamente, ao entardecer do sétimo dia, ali chegaram. O percurso fora longo, porém relativamente fácil. Toda a jornada, constituída de caminhos inóspitos, onde, durante horas, não se encontravam viva alma. Marcos seguia entre Josafá e Joel. O silêncio habitual envolvia o grupo. As colinas próximas do Carmelo endereçavam cordial aceno aos viajores. As elevações apresentavam-se de forma irregular e tomavam conta do terreno, ondulando-se em caprichosos, altos e baixos. O itinerário atingia o objetivo principal. A pequena distância aparecia, ao sopé de luxuriante outeiro, o santuário pequenino dos irmãos do Carmelo. Um coro de gratidão estava prestes a sair dos lábios, mas os júbilos da chegada deveriam ser uníssonos, ligados aos dos companheiros locais, de acordo com a tradição. O santuário assemelhava-se à modesta habitação, comum e nada apresentava exteriormente que se lhe revelasse a posição sagrada. O sol poente coloria as nuvens baixas quando os caravaneiros pisaram a área coberta de relva do santuário. Absoluto silêncio reinava soberano no ambiente de paz. Ninguém à porta, não se surpreenderam os recém-vindos com a frieza da recepção. Sabiam que os companheiros realizavam o culto habitual ao Pai Altíssimo. Marcos conduzia a carriola e, a um sinal seu, os jornadeiros se aproximaram. Desejava ao moço que todos chegassem à soleira, juntos, e fizessem coro ao tributo vespertino ao Criador. Mas uma surpresa o aguardava. O ancião, recostado ao canto quase escuro do pequeno veículo, que rodava qual tenda, protegido por tecido grosseiro, parecia dormir. Marcos inteirou-se da dura realidade. Não mais se percebiam suas pulsações. O companheiro e mestre da infância e da juventude havia deixado a vida. Os companheiros circundaram a carriola. Mal acreditavam no que viam. Espíritos forjados nas lutas. Vergavam-se ao peso da provação inesperada. Os olhos claros de Marcos banhavam-se na dor incontida. De seu coração saíam-lhe dolorosas interrogações. Por que Lisandro os deixara, no momento em que mais necessária era sua presença? Por que agora, quando iniciavam a jornada da vida, o mestre os deixava desamparados de sua orientação pessoal? Tão absortos se encontravam nas ilações da própria dor, que não notaram a presença dos irmãos. O corpo inanimado de Lisandro foi retirado da carriola e conduzido respeitosamente para o interior do santuário. Os viajores acompanharam o pequeno cortejo, através da sala, até um aposento mais afastado, relativamente amplo, despido de móveis. Era o lugar reservado ao culto da oração. O corpo foi depositado numa esteira alva de tecido grosseiro, trazida às pressas. Postaram-se junto ao cadáver. Os corações se uniram nos cânticos de submissão aos desígnios de Deus. Entregavam o Espírito do Justo ao Supremo, doador da vida. As primeiras sombras da noite não foram percebidas, porquanto o local iluminara-se de fulgurancias. O teto escuro, cavado na rocha, bordara-se de luzes cambiantes que desciam de altas esferas. As últimas notas do hino, um coro de vozes celestes se fez ouvir, partilhando das belezas trazidas pelo recolhimento e oração. Havia um toque de soberbelevação no ambiente de dor. Paradoxo, perfeitamente compreensível, aquelas almas portadoras do conhecimento racional. Os troncos estavam prosternados ao som das vozes que inundavam o ambiente de maviosidades desconhecidas. As derradeiras notas se diluíram no espaço e outra voz muito conhecida se fez ouvir. As cabeças mal apontavam na dureza do solo, ante a maravilha do acontecimento. Lisandro falava-lhes como outrora. A voz firme e pausada do ancião convocava os companheiros às lutas que mal se iniciavam. Não se perca um instante do tempo precioso na contemplação da carne chamada aos processos da mudança inevitável. Marcos ergueira a cabeça. Queria certificar-se da procedência e identidade daquela voz. Lisandro encontrava-se mais vivo que nunca, fulgurante na esplendência da nova roupagem. O ancião aproximara-se, vagarosamente do companheiro querido, e concluiu, acariciando de leve, com as mãos luminosas, os cabelos do moço. Entregai-me o corpo aos cuidados do generoso pastor, que se aproxima do santuário com o seu rebanho. Ele fará o necessário. Sigam todos adiante. A obra mal desponta e não deve sofrer de longas. A grande estrela espera por nós. Seguirei convosco até o último dia. E a voz amada prosseguiu após ligeira pausa. E não estaremos sós. Grupos luminosos, equipes avançadas do bem, mobilizam-se para a grande tarefa. Fulgurante catadupa desprendeu-se do teto como afirmação soberba das palavras de Lisandro. Camadas esbranquiçadas, cintilantes, sucediam-se ao som de invisível orquestra, semelhando-se à cascata que rumoreja no dorso da montanha, em meio ao volume da substância, ao vinitente e diáfana, como a renda de Damasco, flutuavam camadas multicoloridas. A cena era nova para todos, excetuando-se para Marcos e Josafá. Quando os ouvidos disciplinados, acostumados ao silêncio das coisas puras, registraram novamente o cântico das alturas, os louvores sublimes atestavam a presença de espíritos superiores. O enlevo substituiu as aflições das primeiras horas nas almas ali reunidas. O coro era de uma suavidade envolvente, arrebatando os corações iluminados pela causa da grande espera. Quanto tempo permaneceram na postura de êxtase, não podiam avaliar. Quando voltaram a si, achavam-se mergulhados num oceano de paz. Sentiam-se preparados para enfrentar todas as barreiras. Precisavam agora dar as primeiras providências. Como uma resposta às preocupações nascentes dos caravaneiros, ouviu-se um canto próximo. Era o pastor, anunciado por Lisandro, que recebia as primeiras estrelas com o embalo da voz harmoniosa, enquanto se dispunha às quatro vigílias da noite para o cuidado ao rebanho numeroso. Era um pegureiro ainda jovem, trazia uma vena a tirar colo. O vestido de tecido claro era nota alegre no claro escuro da noite. Com um riso fresco de criatura feliz, acolheu o grupo essênio à porta do santuário. Em poucas palavras, Josafá expôs a situação, rogando os serviços do moço pastor. Marcos sentia-se carregado de pesar ao pensamento de deixar o corpo do mestre querido sob os cuidados de estranhos. Mas era necessário seguir. O próprio Lisandro desejava que assim fosse. Aplausos